Olá, boa tarde. Esse é meu novo vídeo para o canal Dicas Mobile. Agora que eu voltei, como prometido no unboxing do LG Volt, aqui está, chegou hoje, o celular que minha irmã comprou, o Redmi 2. Vamos fazer o unboxing dele primeiramente. Então ele vem nessa caixinha, é um plástico que imita madeira, um papelão, está escrito Mi aqui na frente, desse lado não tem nada, desse lado não tem nada, desse lado não tem nada e desse lado também não tem nada. O único lugar que tem as coisas tem aqui embaixo, na parte de baixo da caixa. Aqui tem as informações do aparelho, processador, a câmera, os dois chips e isso daí. Então, ele é daquelas caixinhas aqui, vou de iPhone e de bom dos outros usuários do Android. O que ele vem? Primeiramente, ele vem com isso aqui, vem certificado de garantia e um guia rápido. Junto na caixa também vem um guia do usuário do Redmi 2, veio dois no caso, duplo. vem o Redmi 2, deixa aqui de lado um pouquinho, vem um cabo USB, um cabo USB, vem também uma caixinha, um carregador, uma fonte no caso, o buraco dela é aqui, vem a bateria, vermelha, bem bonita, a capacidade da bateria é 2.200 mAh e só, na caixinha não vem mais nada, estou falando do aparelho. Sem a bateria ele é muito leve, minha irmã comprou na versão preta, porque por enquanto só vende a preta a bateria aqui no Brasil, pelo site da Xiaomi, pelo menos. O que que eu vou abrir então? Para abrir é aqui, tem a ranhorinha. Bem fácil para abrir o celular, pelo menos. Aqui na parte de trás tem a entrada para o micro SD, micro SD para o chip 1, para o chip 2, a câmera, o flash ou alto-falante, e aqui vamos colocar a bateria. vou fechar. Na parte de trás tem o símbolo aqui da Mi, que é da Xiaomi, da marca no caso. Aqui tem o microfone secundário, na parte de cima, tem somente a entrada para o fone de ouvido dos lados. Desse lado aqui ele não tem nada, na parte de baixo ele só tem a entrada para o micro USB e o microfone principal. Nesse lado ele tem a ranhorinha aqui, ó, a câmera para abrir, a tampa traseira, o botão de volume e o desliga-desliga, a ordem é trocada, é diferente do que o padrão do Brasil, no caso, geralmente é visto. Na parte da frente tem a tela, os botões, o quadradinho, as três setinhas de menu e o voltar. Vem essa película aqui, vai ter que ser retirada, porque ela diz que ela é escrita, no caso. A câmera afrontada a 2 megapixels, os sensores aqui e o alto-falante. É só isso que vem nele, ele junta, como vocês podem ver, minha mão está meio suada, mas ele junta, dá para perceber as marcas de dedo, só que é bem fácil de limpar. A traseira dele, ela é meio lisa assim, só que ela é mais lisa que dos modelos como o do Zenfone e do Moto G, só que ela parece segurar bem, sabe? E acho que é isso, ele é bem leve. Por enquanto, vai ser somente isso mesmo. Aguardem o review completo, que deve sair daqui entre umas uma ou duas semanas, dependendo de quanto eu vou demorar para testar. E também dá para falar que, se vocês vão conseguir ver, a câmera ela é um pouco saltadinha do design do aparelho. Então é somente isso, aguardem o review e tchau, tchau.